Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada você apareceu Lominou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Aliou meu coração Querido, sem linda, jeito de bandida Mas com toque, sexy, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor E agora preso eu estou Nas caras do teu amor Não vou, não vou, não vou Escapar não vou, não vou Você disse vou atirar Eu gritei, vou me apaixonar Atire, atire, atire E você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toque, sexy, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida